Olá, queridos! Esse é mais um vídeo da série Reverberações. Muito feliz de estar aqui. Então, antes de mais nada, siga a gente nas redes sociais, arroba César Beliene, dá um clique aqui, se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações. A gente está aqui preparando uma série de mensagens e essa é mais uma delas. Então, roda a vinheta! Caminho, verdade e vida. Convergência. Caminho, verdade e vida. Maravilhosa graça que perdido me encontrou Estando cego pude ver Cristo me resgatou Liberto eu fui De uma prisão Meu Salvador Me encontrou Misericórdia E perdão Eterno amor E redenção Bom, queridos, eu estou aqui para mais uma vez reverberar a respeito do livro Viaja aí, hashtag convergência É um manual interativo de espiritualidade E a gente está aqui nessa jornada de reverberações E hoje o texto que eu gostaria de reverberar com vocês É o texto da página 57 Intitulado Gerúndio e Particípio Diz assim o texto Na utopia dos tempos Templo das almas Cargas carregadas de medo E o sincero desejo do despojo Acordar para a vida No tempo em estado sólido Que sublima efêmero na química Que me torna gasoso Estado maléfico, sem tato Me condena, me condensa Por favor, me chama Quero estar líquido Para fluir como um rio E me adequar aos caminhos propostos Ser profundo um dia Ainda que raso esteja Neste ponto da minha utopia Um dia desaguar nos entroncamentos Que me levarão para as extremidades e seus polos Solidificar de novo Agora, porém, no todo Do grande encontro Contando a informação da minha condição Em uma inexplicável gramática em Gerúndio Convergindo, convertendo, orando, crescendo Por saber que a boa notícia do Evangelho É minha inexplicável gramática em Particípio Está consumado Convertidos Convertidos Participantes no saber Na informação da cruz Que é o X do alvo chamado Cristo Convertendo-me Todos os dias Os fragmentos identificados Na referência da graça As quais precisam mudança Transformação Transcendência Somos Gerúndio Caminhando em direção Ao Particípio Amando Por ter sido amados primeiro Que privilégio Buscando passo a passo Dia a dia De glória em glória A semelhança da Gênesis de outrora Revelada no Filho Do Deus vivo Queridos Quando eu escrevi esse texto Eu fiquei pensando a respeito Da necessidade De termos Que nos mover Dessa ideia de movimento Dessa ideia de continuidade De trajetória Da proposta De se auto perceber Como um ser humano Que nasceu para ser Como um projeto original Bom Um Deus bom Cria um ser humano bom Então a nossa condição Primária É a condição da bondade Logo Estamos dentro De um contexto Que a gente não precisa Ser muito Sendo honesto A gente sabe Que a gente A gente está vivendo Dentro de um contexto Contraditório Então por isso Que a proposta é Gerúndio Movimento E aí Essa condição De bondade Ela se estabelece Num movimento De santidade Então a proposta Do Cristo ressurreto É trazermos Nos trazer Para essa consciência De que Santidade é um movimento De quem Adotou a bondade Como condição A nossa condição A nossa condição De bondade Estabelece Um movimento De santidade O antagônico A isso A antítese O contrário É a maldade Nós vivemos Dentro de um contexto De desordem Onde a condição De maldade Ela é inerente Contudo Nós abdicamos Da maldade Dessa condição Para não Nos movermos Num movimento De santidade Então assim como Assim como a gente Tem a condição De bondade Como A gente tem a condição Humana De ser de bondade E a santidade Como movimento Nós temos A condição Da maldade E a perversidade Como movimento A proposta é Que Um dia Fomos alcançados Por essa boa notícia E essa boa notícia Que me faz Me reconhecer Como um ser Que foi amado primeiro E que não me dá Outra alternativa Que não seja Expressar essa bondade No movimento No gerúndio No convertendo-me No transformando-me E de passo a passo De glória em glória Me tornando o ser humano Que eu nasci para ser Que é Cristo em mim Viaje aí Graças e paz Amém Amém Amém